Esse problema 6 é um problema relativamente simples, onde a gente tem uma curva de secagem que foi construída para uma relação entre massa de sólido seco por área de secagem igual a 21,5 kg por metro quadrado. Lembrando que esse é um termo especificado no projeto, e essa mesma relação deve ser mantida quando a gente projeta o equipamento. Então, no ensaio de secagem, a gente vai utilizar essa relação, e quando a gente vai aplicar o projeto do equipamento, a gente precisa manter essa relação para que o comportamento da curva de secagem seja mantido. Então, no problema, o material vai ser seco de 0,382 kg de água por kg de sólido seco de umidade livre até 0,253 kg de água por kg de sólido seco. O problema pede para utilizar o gráfico para determinar a taxa de secagem e estimar o tempo de secagem utilizando a equação geral. Obviamente que se a gente tem um gráfico que mostra a variação de umidade livre em função do tempo, a gente poderia diretamente determinar os pontos correspondentes a esse par de umidade livre e fazer a leitura direta no gráfico. Mas não é isso que o problema pede. O problema fornece o gráfico em que a gente vai precisar determinar a taxa de secagem e, a partir daí, fazer a estimativa de tempo de secagem para essa variação de umidade. Aqui a gente tem os dados de secagem, é fornecido o gráfico de umidade livre em função do tempo e é pedido para calcular o tempo através da equação. Se a gente observar essas umidades, elas se encontram dentro do período de taxa constante de secagem. Então, qualquer tangente que a gente traçar para cada ponto nesse período, a gente vai encontrar a mesma variação de umidade. Nesse período, a taxa de secagem é constante. Então, a gente pode facilmente determinar a taxa de secagem quando a gente estabelece dois pontos nesse gráfico e faz a estimativa. Utilizando as variáveis que já são conhecidas, a gente aqui pré-estabelece um molde de equação onde a gente vai precisar especificamente calcular a taxa de secagem para fazer a estimativa do tempo de secagem. Aqui já foram substituídas as umidades. Então, essa diferença, 0,129, já corresponde à diferença entre xli e xlf, que seria uma umidade inicial e final. A gente poderia aplicar para qualquer variação de umidade, desde que essa variação esteja dentro do período de taxa constante de secagem. Mas aqui a gente vai especificar o que pede o problema. Então, pegando dois pontos quaisquer, a gente consegue estabelecer os tempos. É importante a gente utilizar pontos em que a leitura fique com uma precisão maior. Então, nesse caso aqui, foi possível estabelecer dois pontos em que a gente conseguiu fazer uma leitura precisa do tempo. Com isso, a gente minimiza erro. Então, a gente tem aqui umidade no ponto 1, seria 0,34 kg por kg para um tempo de 1,8 horas. Segundo ponto, 0,24 kg por kg para um tempo de 3,2 horas. Substituindo os valores, a gente determina a taxa de secagem e, com isso, a gente basta substituir nessa equação aqui que a gente deixou reservada para fazer a estimativa do tempo de secagem. Obviamente que, lendo no gráfico, a gente iria determinar um valor muito próximo a esse valor calculado. Mas o que a gente fez aqui foi apenas uma aplicação através de uma ótica diferente, onde a gente determina a taxa de secagem, que poderia ser determinada utilizando quaisquer pontos. Poderia pegar dois pontos, poderia pegar um ponto mais acima e um ponto mais abaixo, porque não importa os pontos que a gente utiliza, já que a taxa de secagem vai ser constante. Então, aqui seria a resposta do problema.